Olá, sou Daniel Matos da Personata Papéis. No nosso vídeo anterior, falamos muito sobre qualidades de papéis sanitários. E hoje vamos trazer para vocês o que é a celulose virgem, qual o processo, por que ela é extraída de árvores e qual o uso dela na fabricação dos papéis sanitários. Você tem curiosidade de saber como é que a celulose é produzida e por que esses papéis sanitários são feitos com essa matéria-prima? Assista o vídeo até o final e a gente vai mostrar de uma maneira bem resumida para vocês o processo de produção da celulose e por que é tão importante o uso dessa matéria-prima nos papéis sanitários. Ah, e muito importante também, se inscreva nas nossas redes sociais, acompanhe o canal para ter mais dicas e curiosidades sobre esse mercado do papel. Muito bem, quem lembra que o papel higiênico era rosa? Por que papel higiênico na década de 80 e 90 tinha a cor rosa? Era áspero? Quem é mais antigo vai lembrar. Naquela época não se tinha a tecnologia que tem hoje da extração da celulose virgem da polpa da madeira. Então se usava um corante para dar uma disfarçada na qualidade ruim que tinha o papel. O papel era bem abrasivo, tinha um odor muito forte e não tinha uma absorção eficiente. Mas Daniel, como é que é feita a celulose que tanto você fala? Muito bem, a celulose é retirada de duas madeiras, basicamente, aqui no Brasil. O pinus taeda e também o eucalipto, com menos intensidade. Como é que é feito esse processo? A madeira é retirada de florestas renováveis e ela é picada. As lascas da madeira vão para um digestor, no qual ela fica fervendo junto com produtos durante mais ou menos 48 horas, onde há a separação da polpa da celulose e da lignina. A lignina é uma das bases para se fazer o verniz, que depois passaremos na madeira. Nesse período que as lascas de madeira se separaram da lignina e a polpa da celulose, o resultado disso é a celulose não branqueada, mas a celulose com o caramelo, O que é feito disso? Esse material é branqueado, porque no branqueamento, além de uma melhor visualização, você também, utilizando oxigênio, acaba também deixando esse material praticamente estéreo, o que depois vai ser bem utilizado no nosso mercado de papéis sanitários. Depois de tudo isso, essa celulose é laminada para ser enviada mais facilmente para as indústrias de papel. Chegando lá, as indústrias papeleiras, elas colocam toda essa celulose com aditivos e junto com água, a água é um principal condutor nessa história, ele é batido, isso daí como se fosse um imenso liquidificador. E a polpa já de papel vai para a máquina, que vai ser laminada e rebobinada depois para dar as características de cada produto. Vocês podem estar se perguntando, por que não reciclamos papel toalha e papel higiênico? Por que a gente não faz um reuso disso? Não seria o ideal para questões socioambientais? Não, não seria. Sabe por quê? Todo e qualquer tipo de papel, celulose virgem, ele vem de florestas de manejo ambiental. São plantadas, são cortadas, processadas e depois replantadas. Então sempre haverá a plantação de árvores não nativas para que se extraia a celulose virgem. Já falamos bastante sobre isso, sobre o que é celulose virgem, da importância de que o produto sanitário seja feito de celulose virgem. E para deixar mais claro para vocês que estão nos acompanhando, nós vamos inserir algumas fotos de produtos sanitários que foram feitos de celulose virgem e outros que foram feitos de material reciclado. E vocês vão ver na tela a diferença da qualidade da celulose virgem para um produto reciclado. Não se assustem, mas é isso que realmente precisamos mudar a respeito de qualidade e do uso da matéria prima virgem. Todas essas imagens de papéis reciclados, tudo que vocês veem que não é branco nessa foto é qualquer tipo de impureza que não é celulose virgem. Dessas impurezas a gente pode ter desde plásticos, tintas, até pelos de roedores, pelos de animais, porque não existe um parâmetro para quando você utiliza um material reciclado. O que tem no momento vai ser utilizado para ser remanejado e feito um papel higiene com papel toalha. Por isso que a gente frisa tanto da qualidade e da obrigatoriedade de se usar um produto de celulose virgem. Nas imagens, quando vocês veem o papel de celulose virgem no microscópio, você já tem uma ideia muito clara da diferença de qualidade que tem de um produto reciclado para um produto de celulose virgem. Como vocês ficaram até o final do vídeo, vou cumprir o que eu prometi. Vou mostrar rapidamente alguns itens na fabricação da celulose virgem. Desde a madeira picada, que vai ser introduzido no digestor, até a celulose não branqueada, que é da cor caramelo, até depois que ela passa esse processo de clareamento por oxigênio, até a chegada da matéria-prima virgem branqueada, que é o que vai ser utilizado na fabricação do papel. Bom, como falamos para vocês, vamos mostrar agora realmente de onde vem a celulose virgem. Temos aqui nesse primeiro frasco as lascas de madeira, que depois vão ser colocadas no biodigestor, para ser retirada a celulose da lignina. Como vocês podem ver, ele é mais ou menos padronizado, para que depois ele cozinhe no tempo hábil para ser feita essa separação. Depois desse processo, o resultado é a polpa da celulose não branqueada. A gente pode ver que ela é um pouco escura, puxa para um tom mais bege, e ela é depois feito um branqueamento dela, para que ela possa ser utilizada na fabricação do papel sanitário. E por fim, temos agora a matéria-prima que vai ser utilizada para a fabricação do papel sanitário. A celulose já branqueada, vou mostrar para vocês agora a diferença de tonalidade. Era um produto 100% celulose virgem, que depois vai ser laminado e enviado para a fábrica de papel, para que ele depois possa ser produzido na matéria-prima final, para a fabricação de produtos sanitários. Para efeito de visualização, aqui a gente tem uma amostra. A amostra da direita é a celulose já branqueada, e a amostra da esquerda é a celulose ainda sem branquear, do jeito que ela sai do digestor. Tudo isso foi para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre um produto tão usado, usado todo dia, por todo mundo, e que ninguém dá muita importância da qualidade. E a gente está tentando mudar esse conceito, mostrando que realmente isso impacta na saúde pública, impacta nas questões socioambientais. E trazemos para vocês um pouco de novidade, de informação, para que quando você for buscar um produto sanitário na prateleira do seu fornecedor, você já tenha em mente o que você está buscando, e que isso seja melhor para você e para a sua família. Obrigado a todos, não esqueçam de se inscrever nas suas redes sociais, e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!